Jornal Nacional Boa noite, está começando mais um Jornal Nacional Jornal... Agora é tarde, o que eu falei Você começava falando, começa agora ou agora é tarde? Vai Boa noite, está começando mais um Jornal Nacional Caralho, presta atenção, agora é tarde Você fala, está começando ou agora é tarde? Boa noite, está começando mais um Agora Jornal Nacional Não cara, agora é tarde, é agora é tarde! Começa agora pela Band, pela Band News FM O programa que dá uma banho de canaquinha Agora é tarde com o Rafinha Basto Bem-vindo ao Agora é tarde! A Bujarros Nerd, Marcelo Messi de plateia maravilhosa Obrigado pela presença Muito obrigado pela visita Hoje um dia especial, recebo aqui um amigo Colega do Pânico na Band Gui Santana está no programa Ele vai comer um pessoal E ele gosta de uma rola Vai comer um pessoal aqui, viu? Vai sim! Se ele é zoado no Pânico, ele vai ser zoado aqui também Porque a gente traz, sabe quem? Maurício Meirelles para praticar o face bullying nele Isso vai pegar! Muito especial! E ainda tem nossa Dilma respondendo A população, está muito bacana o programa Mas vamos às notícias, está preparado? Por favor, eu quero saber tudo o que você tem para me contar Então vamos lá, eu vou dizer para você o seguinte Só se fala duas coisas nesse país O sangue no zóio do William Bader Entrevistando os candidatos Porque ele está assim, responde aí Vai desgraçado! Eu tenho tempo! Eu não posso perder tempo! Vai! Ele está bravo! Ele tem trigêmeos para criar O homem tem muito trabalho em casa Ele está com pressa E também o desafio do gelo Só se fala no desafio do gelo Celebridades, políticos Está todo mundo participando É muito legal O desafio do gelo consiste em tomar banho gelado E doar dinheiro para uma instituição Que pesquisa a esclerose lateral amiotrófica Na sigla ELA É ELA que é a sigla Ou Lou Gehrig disease Exatamente Por causa do Lou Gehrig Era um jogador que tinha isso E esse processo começou nos Estados Unidos Então as pessoas agora tomam banho gelado Os famosos chamam de desafio Um trabalhador chama de segunda-feira Mas a ideia foi muito boa Conseguiu fazer duas coisas que o mundo precisava Chamar atenção para o problema E deixar a Fernanda Paz Leme molhadinha Olha que lindo Eu aceitei seu desafio do gelo E vou desafiar o Bruno Gagliasso O Ronaldo e o Davi Luiz Desafia gostosa Vai! Valeu! Como é linda essa menina Meu Deus Eu vi Eu vou contar uma coisa Eu vi esse vídeo do lado da minha mulher Tive que esconder minha alegria Não, tô falando Eu acabei participando do desafio Barraca Armada Foi horrível Foi chato Foi chato E depois dessa sensualidade Um pouquinho de terror no desafio Do balde Bota aí então Tem um pouquinho de terror Acordei pro banhinho gelado Desafio Matheus Solano Nanda Costa E Carol Castro Vai já Sugiro Ah 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 Ela aproveitou Ela foi esperta Ela aproveitou Já lavou o rosto É Mas a mulher antes do banho Já tava com as biquetas duras Olha ali Olha ali Ah Ah Susana O gelo é pra jogar na cabeça Não pra esfregar nos mamilos Se liga Outro que também aceitou o desafio Foi o lateral da seleção brasileira O Marcelo Dá uma olhadinha aí Olha o desafio Eu aceitei o desafio Então agora eu vou escolher o Neymar O Paulo Gustavo E o Luciano Huck Ah 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 Você viu como é ruim Viu como é ruim É ruim né Marcelo É Pois é Mas quando você fez gol contra na Copa Foi a gente que levou o banho de água fria Você lembra Olha a gente Eu acho que eu não preciso dizer o que eu tô pensando É só ler o primeiro comentário do Polk Fisch Que diz exatamente o seguinte Ronaldo is gay Ah O cara falou Eu não preciso estar falando É Cristiano Ronaldo e Marcelo Pelo visto Os dois fazem gol contra Ah E o Neymar também entrou nessa aí Mostra aí Neymar O seu talento Vai E os meus escolhidos são Nyle Meu ídolo Robinho E o Zuniga Eita porra Eita porra Sai xingando Sai xingando Correndo Não 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 Pelo amor de Deus Não precisa sair correndo xingando Depois de ter jogado cinco jogos com o Fred Achei que já tivesse acostumado a entrar numa fria Queridão Já sei Posso falar uma coisa A Bruna Marquezine dá uma dispensada nele Já foi um balde de água fria Já foi um balde de água fria Já foi Agora outra curiosidade é que ele desafiou o Zuniga Para participar Eu acho que o Zé Neymar queria que ele se machucasse Porque foi o cara que deu o tranco nas costas dele É Eu também achei Acho que ele queria que acontecesse com um colombiano O que aconteceu com essa menina aqui Mostra aí Caiu uma caixa d'água na cabeça Caiu uma caixa d'água na cabeça dela Meu Deus do céu Brasileiro gosta de copiar americano Mas pouca gente está falando sobre as doações aqui Então gente No Brasil você pode doar sim Para o Instituto Paulo Gontijo Que estuda a esclerose lateral amiotrófica A doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central Dá para fazer a doação pela internet Dá uma olhadinha no site deles Dá para você entrar Se você quiser saber mais informações Pode entrar lá Eu botei no meu Facebook.com Barra Rafinha Bastos Vai lá olhar a minha doação Porque eu fiz a doação O pessoal que está fazendo doa também Pelo amor de Deus Vamos ajudar É brincadeira Mas vamos ajudar É uma brincadeira legal Senhoras e senhores No programa de hoje Eu recebo aqui Ele O Pânico na Band Gui Santana Sim Sabe que pancada do Pânico vai estar aqui com a gente Recebo também Maurício Meirelles Para fazer o face bullying no Gui Santana O programa está demais Eu não entendi Mas respondendo aos eleitores Gente Não perde Porque agora é o Passou na TV E aí Jão Sabe aquele dia em que nada dá certo Pois é Quando isso acontece nos programas ao vivo Sobra pra todo mundo É ou não é Luciano Faz uma coisa Beleza Jackson Vem pra cá Desfaz Estaciona ali Jackson Vai Vai Aqui está a rézinha A boa notícia é que você pode ter Olha agora ele atrapalhou as câmeras Deu um nó Vou pedir pra Kelly Levanta Quem é Kelly? Sei lá A Kelly é a nossa modelo Ela vai ficar em pé lá atrás Solta o cabelo Você está bem louco Posso falar tipo uma coisa? Posso dividir uma coisa com você? Pode A gente está ao vivo Daqui a pouco tem novela das seis Sete Jornal Nacional das nove Se você for começar a falar sem agir Você não vai cantar Você não vai falar ou cantar? Cantar Então começa Gente que babado Ô Luciano Presta atenção no lero maroto do vovô já Boca fechada não entra mosquito E não fala besteira meu filho Ô Sandy E você deu aula de mamada agora há pouco E aí veio falar com a gente Você está dando quantas mamadas por dia? Sandy Ah Tem uma seis por aí É isso mina Deixa só o vovô silvio saber disso Eu vou mamar os teus peitos Jão, 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 jão Jão, 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 jão Notícia urgente de última hora Corta pro Marcelo se rende Eu vou direto dos Estados Unidos Onde a Raquel vai nos contar sobre a morte de Robin Williams Do cantor Robin Williams Como é que é? Do cantor Robin Williams Eu mais ou menos Eu mais ou menos gosto de cinema Eu acompanho bem o filme Ele que ganhou o Grammy Ganhou o Globo de Ouro E ganhou o Engenho E ganhou Ganhou o Globo de Ouro E eu mais ou menos Eu mais ou menos gosto de cinema Aham Isso tá me lembrando Aquele nóia que confundiu O Chorão Com o Carlinhos Brown Com o Charles Brown Com o Mano Brown Ah, sei lá, truta Aumenta Aumenta o seu aqui na caixa Meu amigo Charles Brown Tchau, Charles Brown 42 anos Charles Brown Se você quiser Será que o Carnaval da Bahia Vai ser o mesmo? Hã? What? Em sinal de apreço Ao cantor Charles Brown Que é filho do Charles Brown Que morreu aos 42 anos Encerramos com o vídeo Clique de uma das mais belas canções Chamada Só os loucos sabem Quem é que nessa vida Não tem um pouco De médico e de louco Agora virou todo mundo 13 Todo mundo diz que é maluco É tanta cagada junta Que esse aí já pode dar Três descargas no Fantástico E por falar em falta d'água Eu queria saber Por que os artistas agora Estão tudo copiando chaves? Uma campanha de conscientização Sobre a esclerose Se tornou um verdadeiro sucesso na internet É só pegar um balde de água gelada Colocar bastante gelo dentro Virar na cabeça Pronto Veja que horror Acordei pro banhinho gelado Vai já São gelo Ah 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 Boi Ah 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 Calma, Fátima Vai ser rápido isso aqui Um, dois, três e Nós vamos fazer contagem E você, faria o mesmo? Ah, não sei Se fosse uma boa causa, sim Toma agora Não Desafirou o amigo Arnaldo César Coelho Ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai Ai, socorro Ai, ai Olha pra cima, Cris Olha pra cima Volta aqui, vem cá Vamos lá, volta lá Volta aqui Vem cá Atenção, gente A gente, cadê a água? Pode jogar a água aí, Odair Aí, ó A nossa água é virtual Engraçadinho você, né Parece um pesadelo Um, dois, três e Não tem nada Porque eu moro em São Paulo Na minha casa não tem água Belíssimo trabalho da galera do Passou na TV É muito bom Eu gosto demais Você jogaria um balde de gelo na sua cabeça, Marcelo? Na minha cabeça? É Eu já joguei Quando? É, nessa campanha, você não viu? Você fez isso? Claro Vamos conferir o vídeo, então? Pode Você não fez, Marcelo Você tá mentindo Eu não fiz, mas eu não gravei Eu tava sem água em casa Tinha um balde de água Eu cheguei na minha cabeça E lavei o cabelo Você acha que isso aqui Esse implante Se mantém sozinho? É, é Olha aqui, ó Daqui a pouquinho a gente vai ter O Gui Santana do Pânico Na Band Conversando comigo Mas eu quero que vocês recebam O meu parceiro Colega de programa Muitas palmas Para o meu amigo Gustavo Meds Gustavo Meds O pessoal que quer Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Recado rápido Recado rápido Você quer um programa Com o Gustavo Meds Pagar por amor Basta acessar Viadinhosdeliciosos.com.br Lá tem o preço Dá pra marcar consulta É muito bacana Você não me respeita Eu te respeito A minha mãe Ela assiste esse programa Sabia? Eu tô te divulgando A minha família Assiste esse programa Minha mãe fala assim Nossa Pinha Basta Você tá tão bacana E agora O que você faz Com a família? Como é que é o nome Da sua mãe? A minha mãe Terezinha Terezinha Tô bom Eu vou resolver Terezinha Deixa eu falar com a senhora Aqui ó Eu odeio o seu filho Mentira Eu gosto do seu filho Seu filho é legal Não faz isso Grafinha A gente não faz Não seja egoísta Todos nós odiamos É isso Nós dividimos Não Ah mas na hora De querer me pincelar Por que me pede Esse menino aí Abujamra Ele tudo direto Ele vem aqui Já diz Aqui Posso pôr aí dentro? O que? Posso botar aí Ai meu Deus Olha só Me respeito E ele deixa Ele deixa Gustavo Mendes O que você foi fazer? O que você trouxe pra gente? Daqui a pouco o Gui Santana vai vir aqui Fala esse negócio Eu adoro o Gui Santana É uma pessoa inclusive Que eu já comi É o seguinte Eu Eu Existe uma pessoa Que habita dentro de mim Que é quem? A presidenta? A presidenta Gatinha do Planalto Jaguatirica do Cerrado E ela mais uma vez Foi entrar em contato Com cidadãos e cidadonas Pessoas maravilhosas De todo o Brasil Que é o Dilma Responde Dilma Responde Na tela Na tela Vou acertar as bolas dele Aqui bem no meio Eu vou dar uma tacada Vai bater na esquerda Vai bater o que é Vai ser Seus lindos Eu já sei Não precisa me lembrar Que agora já estou acostumada Não me surpreende mais Aquele quadro que a gente ama Aquele quadro E que eu me sinto mais próxima De vocês aqui Se roçando É o Dilma Responde A vinheta Olha lá Aí a Dilma Isso Primeira pergunta Dona Dilma Tudo bem? Eu fui no posto de saúde Do SUS Da minha cidade Estava muito cheio Minha mãe tem 97 anos E manda um abraço Para a senhora Como que a gente pode fazer Para melhorar isso? Olha, muito obrigada Bande lembranças A mamãe Do que se refere a questão Do problema dos postos de saúde Muito cheio Precisa morrer mais gente É só isso A saúde no Brasil Ela está tão boa Que tem morrido menos gente Por consequência Mais gente viva Mais gente doente Encher os postos de saúde Tem que arrumar um jeito Para fazer morrer mais gente Que aí sim Vai resolver esse problema rapidinho Tá bom? Beijo na alma Dilminha é do meu coração Eu moro aqui em Feijó No Acre E na minha rua Tem um buraco Por causa de um vazamento de água Uma senhorinha caiu lá Semana passada E agora? No dia que o menino sumir Vai ser tarde demais Eu já falei com a polícia Já falei com a prefeitura Já falei com o padre E agora? Espera uma palavra sua Uma palavra P***a-se Aliás P***a-se é uma ou duas palavras aí P***a-se Próxima pergunta Dilma, você é uma guerreira Você tem medo de alguma coisa? Como dizia minha avó E sua infinita sabedoria Quem tem c***a tem medo Próxima pergunta Excelência Dilma Vai ter raciocínio de água? Olha, deixa eu ver Se eu entendi seu raciocínio Você quer saber Sobre o rodízio de água Se vai ter rodízio de água É isso? Eu não sei Mas se tiver Eu imagino que o rodízio de água Vai ser igual o rodízio da churrascaria Primeiro vem aquela água suja Que é a linguiça das águas Você tá com muita sede Então você vai beber naquela água suja Enchendo o rabo de linguiça E aí quando vem a água pura, cristalina Que é a picanha das águas Você já não aguenta mais beber Porque você já tá sem sede Próxima pergunta Dilma, a moda agora é o secret Você tem alguma foto sua pelada lá? Qualquer garota retardada Que vai deixar o namorado tirar foto dela pelada Pelo amor de Deus, francamente Ai, meu namorado é um fofo Ele jamais iria me expor Jamais faria isso comigo Ah, que que é isso? Ele te ama Até você beijar o amigo dele Porque quando você beijar o amigo dele Ele vai botar você pelada na internet E a sua chaninha A sua proxasca A sua xereca Vai entrar na rede E você vai ganhar um monte de likes dela Bem no meio dela arrombando E aqui nós encerramos o nosso Dilma Responde de hoje Até a próxima Seus lindos Um beijo Da alma Alô Aí Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu gosto de você Ah Obrigado, seus lindos Só quero dizer uma coisa Vai embora Essa é a plateia mais linda que eu já vi Marcelo Mestre, rapidamente Quem eu recebo nesse programa hoje? Olha, nós vamos trazer ele Que é a mulher de malandro do pânico Gui Santana Você é o cara que mais se estrepa Que eu conheço em toda a minha vida, velho Cara, um pouco Por que que te escolheram como Meu Deus, não sei por que que me pegaram pra Cristo Será que é por causa dessa cara de cabaço? Você passou por uma Você até me falou que tava com a pressão alta até hoje Tô com a pressão alta até hoje Faz uma semana aí que eu vou fazer um tratamento Os caras te jogaram de paraquedas com você dormindo Dormindo completamente apagado Que sacanagem Olha isso, cara Completamente apagado Eu fui fazer uma É que é o seguinte A gente tem reunião uma vez por semana E essa reunião é uma reunião que a gente fica lá umas 5, 6 horas Falando bosta Falando pra caramba e tal E discutindo muitas ideias Programa de criação Vocês também passam por isso também Sim, mas o nosso não tem drogas Não, a gente também não tem Aí Aquela reunião maçante Que você fica o dia inteiro lá discutindo Fazendo ideia pros quadros e tal Pintou uma gravação na terça-feira E eu falei Nossa, vou bonito Vou gravar Não vou pra reunião não Aí tô lá gravando Ah, beleza Eu falei Hum, cara E se os caras tiverem uma ideia lá de mitralar Eu já comecei a ficar apavorado Não, não Não sei o que Aí pintou uma gravação Até a gente já tinha feito esse quadro Que é um quadro Que vocês já acompanharam também Que é o troféu Amaury Jr Que a gente bebe Bebe pra caramba E vai entrevistar a galera Só que eu Eu não sou Quem me conhece Sabe que eu não bebo Eu não gosto de beber Eu bebo uma cerveja Meus amigos Pô, se tivesse cerveja aqui Para que eu acabei de receber Um e-mail da Cracolândia agora Que eu preciso ler É mentira Não, eu só bebo cerveja Não bebo um vinho Duas tazas já me dá sono E lá tem vodka Tem tequila Tem um monte de bebida É muita coisa Eu não bebo isso aqui Não gosto Então 20 minutinhos Que eu tô ali Tomando um shotzinho Eu já desmaio Eu desmaiei Como sempre Vocês já me viram Bêbado já Como é que o estado É lamentável Eu dormi Me levaram lá Pra aqui perto Aqui em Boituva E te atiraram De paraquedas E colocaram lá E eu falei Pô, tô indo pro hospital 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 E eu via tudo branco Assim, um negócio Assim Falei, não, hospital Falei, ó Segura aqui Segura, segura Segura, segura Você tava dormindo mesmo, velho? Tava apagado Dormi Ah, aquela sonomência, né Vamos ver um pedaço Vamos ver Tem aí, já? Tem, tem, tem Vamos dar uma olhadinha aqui Tava apagado Eu gostei Cara, você O que você pensou Quando você acordou ali No meio do Olha, eu esperava um traveco Ser jogado do céu Do avião Eu olhei assim Me jogaram no prédio Me jogaram Eu ia morrer Eu ia morrer Eu não gosto de altura Não gosto de avião E quando vocês Deu conta Do que tava acontecendo? E um cara batendo Na minha cara Acorda, acorda Já puxou É muito rápido É muito rápido Mas também Pelo amor de Deus Tem outro momento Homérico Que é o dia Que você Se enganou Na hora De dar umas bitoca Em alguém Isso aí Me persegue até hoje Vamos ver Vamos ver Vamos ver aí Depois você comenta Vamos dar uma olhada O que é isso? O que é isso? Como ele não percebe Que tem um peru ali? Beijando bonito Bonito Bota a mão no pacote Logo pra ver Isso era um transex Senhoras e senhores Um transex Tinha uma surpresinha ali Tinha um pintinho Era gostoso o pintinho dele? Conta pra mim Olha Nossa Que vergonha que dá Hoje você vai nos lugares Fala assim A galera fala assim Chega em uma balada Fala Tem traveco ali Se quiser Não pra você Mas olha Pensa Tem 100% de possibilidade De se dar bem É Não tem erro Tranquilo Como é que é Transar com transexo Marcelo? Conta pra gente É meio complicado Você entendeu Porque Por isso que eu operei de volta Eu tô de volta tudo Eu não gostei Era dois coquinhos ali Que eu peguei ali Apertei um bat-bag ali Ô Gui Me fala uma coisa Quando é que você descobriu A comédia Você é um cara engraçado Foi tipo Um dia você fazia piada Quando você era pequeno Como é que é Meus pais eram muito bravos Eles batiam na gente lá A gente aprontava A apanhava E a única coisa Que fazia com que eles Dessem risada Era o Chico Anísio Falei Nossa Que clima legal Vamos fazer a chave Churrasca aí Pô era assim Vou trabalhar com o Chico Anísio Vou trabalhar um dia Na televisão Vou fazer isso aqui Porque eu queria que Meus pais dessem risada De você É de tudo Queria que o ambiente Lá em casa Você não queria mais apanhar É não queria mais apanhar A verdade é essa Eu queria isso aí Aí depois Fui crescendo Com sete anos Eu lembro muito bem Eu tinha sete anos de idade Eu imitei os Zacarias Que eu assistia os Zacarias Só que Não Eu imitava só o Zacarias Só a carinha Não o que ele fazia Não o que ele fazia por aí Como que é o Zacarias? Como é que Os Zacarias Eu até brinco Com a galera Que hoje em dia Você sabe que hoje em dia É difícil você fazer humor Porque a galera Tá muito séria Eu falei assim Caramba Eu vou fazer Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Eu vou fazer as pessoas Darem risada Eu vou ficar quieto Não E pior que é o seguinte Quanto mais gente fala Mais sujeito A complicação A gente tá Não é verdade? Então eu vou fazer Para aí Faz a transformação De Gui Olha só Fecha a câmera dele A transformação Gui Gui Zacarias É a única pessoa Que você não precisa Falar muito Você só fala Uma sílaba só E já era Pronto Assim você não Não vai te encher o saco Mas cara Como é que é Você faz outras imitações Para mim você imita um cara Que nunca ninguém tinha imitado Que é o William Bonner William Bonner É incrível William é uma coisa que é Eu até gosto de fazer William Bonner Porque eu me sinto mais bonito Eu me sinto mais charmoso Com essa voz sexa Que por exemplo Eu beijaria você na boca Minha senhora Beijaria você agora Se você quiser Quer vir aqui sentar? Quer? Tá com vergonha? Tá com vergonha? Não quer tomar um beijo Do William Bonner? Então Rosana da plateia Aê Beija 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 Um beijo Um beijo Do William Bonner É como ver o William Bonner beijando a Fátima de São Bernardo É a Fátima de São Bernardo Olha só Pra quem já beijou transex? É cara Qualquer coisa vai Não que a senhora seja qualquer coisa Beijo Beijo Nossa Nem lembra Pelo amor de Deus Como eu queimei o Filho A galera Acha que vai pra TV Pra ficar bonito Pra ficar tudo Vai Eu acho que eu vou Só pra ficar feio Só pra fazer merda Você tá Eu li um negócio que você tinha dito Que tá mais difícil Pra você pegar mulher hoje Do que antes Tá É menos É mais difícil Por quê? Porque é famoso É menos Essas histórias aí Nego acha que Por causa da queimação de filme? É Não O cara não gosta de mulher não Eu gosto de traveco Aí E todo mundo acha Que a gente fica pegando todo mundo Porque pô Esse cara fica com um monte de gente É mentira Pô Esse cara é rico Esse cara pega mulher pra caramba Não pego gente Você pega anã Olha aí o que eu pego Só isso que me sobra Você tá se queimando Mas eu não pego não Por exemplo Eu não tô pegando ninguém agora Não tô transando com ninguém Tô aqui Ninguém É isso aí É verdade As mulheres não acreditam O que você acha De sei lá Ajudar o menino Eu posso te ajudar Eu conheço um monte de mulher Você tá com dinheiro aí? Não tenho dinheiro também Tem que ter grana Porque elas cobram Mas eu conheço um monte Levo lá Faz o seguinte Eu sei que você quer imitar o Mansfield O Mansfield Ele quer imitar o Mansfield Eu quero só ver Como é que é o Mansfield Cara O Mansfield é legal Porque eu sempre te assisti Desde pequeno Eu imagino Você fez parte da minha infância Assim como o Sabe o que é mais legal? Toda tua imitação Tem uma explicação Muito chata Mas a imitação é legal O que importa é isso Senhoras e senhores Olha só Quem vai chegar aqui hoje? Gui Santana Será que ele trouxe uma banana? Hum Eu quero Santana Eu vou te falar uma coisa séria Se eu sou desse jeito Eu sou uma merda Não, você só é um velho frustrado Meu Deus do céu Olha aí Falando das imitações Marcelo O William Bonner elogiou ele Não é o meu caso Não vou elogiar Não vou elogiar Achei péssimo Vamos ver o Bonner falando do Gui Vamos dar uma olhada Tem um imitador meu muito bom no mercado E um dos números mais espetaculares que eu já vi ele fazer é exatamente sobre isso Ele faz o personagem Eu apresentando o jornal E aí eu vou chamar a Fátima ao vivo E ele começa a descrever desesperadamente assim E ela está no vestiário Cheio de homens musculosos Nunca estive no vestiário Eles estão prontos para uma chuveirada Ele vai ficando desesperado Verdade Que bom Ai como eu adoro esse humorista Muito bom Esse foi um momento bonito Mas tem um momento triste Que eu faço questão de mostrar Que é esse daqui Dá uma olhada nisso aqui Isso aqui Eu não sei nem como é o teu pinto Mas é assim Que aflição Isso é o saco do Guilherme Santana Não, não é É a pelinha mesmo do próprio Nossa É o prepúcio no zíper da cara Foi Os caras te atiram de paraquedas Olha as coisas que ele faz Eu não entendo Me diz uma coisa Isso aqui Primeiro Você deixou fotografar Não é que tipo Ah, desespero Não, fui eu que tirei a foto mesmo É tipo Fuck myself Eu falei Não Tava lá tudo ferrado Não, vou postar Não, não Fizendo o seguinte Aqui nesses lugares Não tem cerveja Por favor Chope cerveja Só Tá Aí começa a misturar Uma de bebida Acordei lá para fazer xixi Aí fui lá Abri aqui Estou lá fazendo xixi assim Tal, tal Uma mão eu fui desligar Fui dar descarga E a outra eu fui subir Sem recolher Sem recolher Você quase decepou Sabe quando aquele frio na uretra Aí eu fiz assim Na uretra Não pensando Aí não foi Eu pensei que tivesse Engastanhado aqui na calça Ou na cueca Só eu puxei mais Meu amigo Você quase decepou Sua própria cabeça Nossa senhora Olha Eu não desejo isso aí Para nem o meu pior inimigo Nada Não precisei Eu estava numa ressaca Mas passou em dois segundos Passou em dois segundos Eu comecei a ligar Liguei para o Alan Liguei para o Carioca Liguei para todo mundo Todo mundo estava ali No começo da agenda Liguei Falei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Perdi o Pinto Como assim Pediu o Pinto Aqui Ela falou assim Levanta Coloca um short Vai para o hospital Não, não dá Não dá Vou ligar para a minha mãe Liguei para a minha mãe Falei Não mãe O que aconteceu Aconteceu alguma coisa Eu pedi o Pinto Aqui Você vai ligar para isso Não mãe O negócio está sério Chama a sua empresa Não tem ninguém aí Tem empregada aqui Eu levantei para a empregada Já estava fechando a porta E ia embora Eu acho que ela escutou o trupé E ela foi embora Falei Eu que não vou pôr a mão nisso aí Só me perguntou Que horas foi isso Porque se a empregada Estava indo embora Deveu ser umas 4 e meia da tarde Não Você estava bêbado As 4 e meia da tarde Isso foi no meu aniversário Eu já estava de férias Aí para comemorar Você falou Vou tirar minha cabeça É Aí vai embora Vou perder a cabeça Como é que você resolveu isso Ficou preso Não Ela falou Pega um estilete E tira o final do trino Eu tenho foto inteira Aqui de tudo Não Eu posso mostrar para você Não Muito obrigado Não Ele está chamado Rabino Até hoje Até hoje quando ele vai transar com alguém A pessoa fala Por que tem um zíper no seu pinto? Ai caramba Aí eu peguei Abri aqui Aí tirei Aí putz Tá resolvido Aí resolveu tudo Tá tudo certo Ficou Cortou mesmo A pele Não sanguou Vamos parar de falar do teu pinto É Agora chega Chega Suta que já deu Vem cá Você está no pânico Você está feliz onde você está Como é que está Você está empolgado Apesar dos caras te sacanearem É um lugar bacana É um lugar muito legal É um lugar muito legal Todo mundo quer trabalhar Até você Claro Não, não Estou falando É o seguinte Não, o pânico é muito legal Sou fã dos caras Então eu sempre respeitei Sempre vou respeitar todo mundo Porque eu cresci também Vendo as brincadeiras Eu gostava daquilo ali É lógico A gente Essas brincadeiras que fazem lá Tudo bem Machucar não machuca Não tanto quanto A Rancão Não tanto quanto O senhor Aníbal Mas eu Quando eu vejo o cara Eu falo Pô, pior que está engraçado Pior que está E é isso Eu não me levo a sério Você também não se leva Ninguém Eu acho que o Brasil Mas quem se leva Não pode trabalhar lá também Quem se leva a sério Não pode trabalhar lá Tem que aguentar Porque os caras sacaneiam Você é o mais novo da turma Eu sou o mais novo Então é por isso Que você sofre mais Você imita o Emílio Surita? Isso aí vai dar demissão Não, velho Imita, imita É, não dá Esses caras aí Rafinha Bastos Olha lá Essa é a pior imitação É a pior É a pior, é a pior Verdade É por isso que eu não gosto É por isso que não vai pro ar Esses caras aí E o Otávio Mesquita Otávio Mesquita O... Cape Four Ai meu Deus do céu Sensacional, muito obrigado Obrigado, obrigado Luan, Luan Santana Luan, Luan é mais visual Tem uma foto Cara, porque você é realmente parecido Ah, fizera uma montagem Aqui, olha só ele de louça, Santana Dá uma olhada Ah, não, não Mentira, aqui, ó Isso aí Isso aqui, velho É parecido Ô, rapaz Isso aí, pelo amor de Deus Isso aí tá muito igual mesmo Principalmente quadril Que é largo, bicho Lá me chamava de... Lá em Campo Grande Me chamava de Cadeirudo Cadeirudinho do Brasil Cara, como é que você faz Como é que você faz pra descobrir Você tem que pesquisar pra imitar, assim? Não, não Você pesquisa ou sai? Não, não pesquiso Eu gosto, assim, de estar numa conversa muito boa Se às vezes você tá distraído Aí você pega o tom Por exemplo, o Mansfield Eu tava numa gravação com o Ceará E tinha um fotógrafo Entendi Tinha um fotógrafo O cara tava fazendo o trabalho dele lá Aí o cara começou a falar Eu falei, mô, sua voz é do Mansfield Não, não é não É sim, cara Lógico que é Fotógrafo tinha voz também? É, o cara tinha... Eu falei, pô, sua voz é assim, é sim Senhoras e senhores Olha só quem está chegando aqui No programa de hoje Agora Ele acha que parece Mas tá parecendo Olha só, vamos parar um minutinho Vamos respirar um minutinho Na volta do intervalo comercial O Maurício Meirelles vem pra cá Nós vamos fazer o Facebook Nós vamos entrar dentro do Facebook do Gui Santana Meu Deus do céu Nós vamos entrar dentro do Facebook do Gui Santana O Gui Santana é o Gui Santana O Gui Santana é o Gui Santana Ah, com certeza Eu acho que... Eu vim aqui fazer o lançamento Vou fazer o lançamento do livro Sempre Um oferecimento de arroz camilo Endurece o seu mamilo Com certeza Teve um dia que você ligou Como é que a papo você ligou uma vez Pra um restaurante Liguei pra uma churrascaria Uma churrascaria muito pequena Pequenininha mesmo Eu falei, ah, vou lá ver Vou fazer um trupé Aí eu liguei pra churrascaria E falou assim Falei, olá, aqui Cantou o Daniel falando com vocês Com certeza Aí a menina, nossa, o Daniel Falei, nossa Tava escutando na entrevista aí na rádio Falei, é verdade Eu tava lá fazendo O lançamento ali do CD E eu queria fazer Fazer um almoço aí Na churrascaria Nossa, claro, Daniel Tudo bem Eu sabia que a churrascaria era pequena Eu já pedi 60 lugares Eu falava, olha Só que eu tô com a equipe aqui Bem grande Então eu quero aí uns 60 lugares Algumas mesas aí Falei, não, não Vocês têm aí? Não, a gente tem A gente tem A gente arruma Rapaz, eu passei lá no meio dia Nessa churrascaria Eu acho que eles pegaram Da região ali, cara Tava tudo lá assim, ó Eu falei, isso foi Oi, tudo bom? Ele senta aqui Falei, não, tá reservado aqui Fechou a churrascaria pro Daniel Coitados dos caras Fechou a churrascaria pro Daniel Não foi lá Pra você aí, ó Pra você Que reservou assentos Reservou assentos E agora tá vendo a verdade? Foi esse trouxa aqui, ó Tá? É, foi brincadeira Vamos chamar aqui Maurício Meirelles Deixa eu ver Aqui tá o Facebook de Guilherme Santana O pessoal tá vendo? É, nós logamos no Facebook O Gui logou ali Pessoal, isso aqui é o Facebook de Guilherme Santana Perfeito E já tem uma menina aqui que é a Michelle O que é a Michelle? O que é a Michelle? Calma, explica o que você faz O que eu faço é o seguinte Eu tenho um Facebook aberto E muita crueldade na cabeça Ok Né? Então E tem uma pessoa aqui Que eu gosto bastante Que é o Gui Então a gente vai dar uma zoada aqui Boa Deixa eu ver Cadê o bate-papo aqui do Gui Cara, deixa eu ver Vai O que é a Michelle? É uma amiga minha Quero voltar A ter você em meus braços Ah, meu Deus Nossa, seu Você vai falar isso, cara? Sei, vai Vai complicar, hein? Deixa eu ver Deixa eu ativar o bate-papo Pra ver as coisas Ixi, agora quando ativa o bate-papo É pior O bate-papo é pior, cara Nossa, quem é? Quem é? Samanta Zal... Ah, é a Floripa É a Floripa É muito o que o cara tá pegando, né? Você já pegou? Olha, eu tentei pegar Eu tive que comprar uma jaqueta Ela é de uma loja De um shopping lá, cara Eu gastei 500 reais na jaqueta Pra tentar pegar o telefone E não pegou? Não peguei, cara Samanta Sonhei com você Sonhei Que estava grávida Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vamos ver se ela cai Será que ela vai responder? Vamos ver Quem que é a Jessica Tomara alguém cai Jessica Você não sabe quem é? Eu não lembro mais Você não lembra? Você não lembra quem é a Jessica Ih, tá cheio de conversa aqui Vem, vem, vem Não, vem Não, vem Não sabe quem é? Vamos ver Ah, lembrei, lembrei agora É da Copa É da onde? É da... Eu conheci na Copa Conheceu na Copa? É, agora Na Copa do Mundo Ah, meu Deus Do nada Do nada Foi na Copa do Mundo Que eu conheci Ah, a grávida aqui Tá cagando pra você, né? Tá, tá abraçado no seu barril Quem que é a Eric? É teu amigo? É uma bichinha Que vai lá na rádio Ah, então vai, vai Vamos? Vamos Ah, mas ele vai ter uma corda É, vamos na rádio amanhã Calma, deixa ele cair A Jéssica respondeu Tá maluco? Sério, agora Quero te meter meu troféu Quero te meter Meu troféu Põe assim, não tem zíper Não vai entender nada, tadinho O Eric, o Eric, o Eric Amanhã é domingo, mas vou sim Fechando, que horas? Oito e meia da manhã Oito e meia da manhã Vai ser um especial Do pânico Você é o nosso convidado Tenta ir Ok, ele tá topando Tenta ir de pijama, por favor Depois te explico Ele vai mesmo, cara Esse maluco vai Deixa eu ver quem é a Jéssica O Jéssica tá falando aqui Cala a boca Gorda Gorda Nossa Essa Jéssica é muito chata Jéssica não é engraçado Pronto, Jéssica Eu nem peguei, cara, ainda Já sei, já sei Jéssica Amigos, desfazer amizade Boa Chupa Toma Peraí que o Eric vai amanhã Peraí, peraí Vamos continuar O que foi? Ó o Eric, voa aí sim Virado da balada Arrasou KKK Amanhã então Pessoal aí Calma aí, calma aí Não vamos parar A gente vai voltar Depois do intervalo comercial Tem mais Face Bullying Vamos fazer um breakzinho rápido Enquanto isso a gente vai zoando aqui Já voltou Olha aí, volta, volta aqui Olha aqui No meio tempo O Maurício escreveu aqui no Face Bullying Cara, acho que sou gay Pro Eric E ele, como assim? Por quê? Se for gay eu te pego Ah Falei que você ia comer alguém Aqui ó E embaixo Por que te culto? Você faz meu estilo Eu fazia você lindamente Então esquece o pijama Vai de Baby Doll Oi O que ele vai falar? Eu te arrebento Meu Deus Eu vou arranjar um Baby Doll Onde? Onde? Ah, meu Deus Você vai ter um endereço Vai me agarrar na rádio? Pergunta ele Vai me agarrar na rádio? Não pode Não pode mesmo Não pode mesmo Mais perigoso é mais gostoso Meu Deus Estamos numa versão adulta Muito adulta do programa hoje Como você pode notar Faz o seguinte Estamos amadurecendo nossa audiência Quando me encontrar Já pega na virilha Nossa Nem fala oi Nem fala oi Ele tá acreditando Nossa Não, não amigo Eu fico molhada Tenho vergonha Diz ele Não, meu amigo Tenho vergonha Ai Eric Mete a mão, Eric Você tem que ser viado Viado porque viado Pega e vai Ah Uh Eu vou aproveitar Eu vou aproveitar Que eu tô aqui na página do Gui Vou escrever só uma coisa Ai Gui Você vai ser comendo ao Gui Beleza Já comeu o pessoal aí Vou fazer o seguinte Porra, travou Entra na página dele O que você tá pensando? No Eric Não, brincadeira Primeira coisa CQC é melhor que pânico Abriu, abriu Mexeu no vespeiro Ihhh Tá Ah, você tem aqui a sua comunidade, né? Isso daqui se eu clicar vai pra sua fanpage Ah, mas ela tá abandonada, hein? Põe assim, tipo Gente, ontem Ontem Numa brincadeira Do pânico Do pânico Tive que beijar outro traveco Isso A galera vai responder Ah, normal Transexo Transexo Outro transexo Isso Gostei E não é que foi bom? É Ah, ok Acho que estou gostando dessas brincadeirinhas Galera não vai acreditar nisso aí Sabe por quê? Porque você tá em caixa alta Não, mas não tem problema Você acha que as pessoas... Ih, o vesgo Hackearam o seu face? Vamos falar com o vesgo Isso, isso Boa Vai, vai, vai Hackearam o seu face Fala com o vesgo Vamos inventar uma história amanhã que vai ter gravação Mas fala direto com o vesgo Ele não vai cair Cara, você é um trouxa Fala vesgo Fala vesgo Isso, sou eu Tô confuso Tô zoando essas minas Não, não, não Tô confuso Esse papo de transexo me deixou confuso Ah, sou eu mesmo Tá Esse papo, hoje Hoje beijei um traveco Trancex Um transexo Que houve Na gravação Ele vai pegar pilha Tô ficando louco, velho Me ajuda Pelo amor de Jesus Manda ligar Manda ligar Manda ligar Manda ligar Calma, calma Calma que ele vai cair Me liga aqui Liga lá Liga lá Liga, 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 liga Liga e vai Liga e vai Liga e vai Liga por vesgo Agora vai, não tem Vai, vou ligar aqui Calma Deixa no viva-voz Vem cá Tô chorando Agora você vai ligar chorando Deixa eu te ajudar Cadê Tá, para que eu vou te ajudar Relaxa, cara Eu tava preocupado Põe bem aqui, ó Véi Bem aqui, ó No microfone Fica tranquilo Ó, bem aqui, ó Aí Encosta do microfone Fala aqui E aí, cara, beleza? Porra, que que houve, véi? Ah, cara Tô mal aí, véi Aquelas coisas lá Fica assim não, meu Fica assim não, cara Não, é chato, cara Sabe que é, meu Não sei, mas Eu sei Semana passada Eu beijei também lá Amigo 7, entendeu? É pânico, meu É foda Você beijou? Eu vi Você meteu Eu beijei ao vivo, cara Você tava lá Como assim, cara? Pô, cara Eu tô confuso Eu tô confuso Confuso pra caramba, cara Eu fico aqui Imaginando aqui, cara Não sei se eu Se eu assumo Se eu assumo de vez Eu acho que eu vou assumir de vez, cara É isso aí mesmo Aí pelo menos Não enche o saco Assumir o quê, né? Eu sou gay, cara Que eu sou gay Eu sou gay mesmo e acabou Mas quem é gay? Você é gay? Sou gay, cara Sou gay mesmo E é isso aí, cara Mas você não é, cara Eu sou gay sim, cara Às vezes eu fico olhando assim Pra pô, cara Às vezes eu curto Eu curto Fico com ereção, cara Eu falo, porra Mas esse carro aqui O povo tá rindo, hein? Onde você tá? O Vesgo O Vesgo Tá louco, meu É o Rafinha, meu Tá tudo bem Ele tá na Guaretada É o Rafinha Bastos Ele tá na Guaretada Ele tá na Guaretada? Sim, a gente tá gravando, velho Palmas pro Vesgo Eu fiquei preocupado com ele Tá tudo bem Fica tranquilo Eu fiquei preocupado com o Gui Santana Tá louco? Obrigado, Vesgo Tá tudo bem Fica tranquilo O Vesgo é parceiro Eu achei que o cara Eu achei que hackearam Vaquearam a rede social dele Não, não A gente tava zoando o Facebook dele Aqui com o Maurício Berenles No programa Obrigado, velho Ah, entendi Obrigado pelo Valeu, querido Um beijo Um abraço pra vocês aí Tá bom, valeu Beijo, beijo Ah, meu Deus Senhoras e senhores Obrigado, velho Obrigado pela visita Obrigado, Maurício Você viu que rendeu Gente, esse foi o Aguaretada Obrigado pelo carinho de todos vocês Agora um musical rapidinho Com o Abujan Reusnerd Tchau, valeu Valeu, galera Alma não tem cor Porque eu sou branco Alma não tem cor Porque eu sou negro Alma não tem cor Porque eu sou negro Branquinho, neguinho